Queremos transformadores. Não, não esses. Queremos pessoas que vão fazer as mudanças que o mundo precisa. Não, não, não. Não essas mudanças. Queremos pessoas com um novo olhar pra tudo. Não, não esses. Queremos os independentes, os exploradores, os sonhadores, os bons. Se você é um desses, você tem nosso DNA. Então, vamos lá.